Tô, 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 tô DJ, DJ GMS, tem que respeitar Essa bebê não sabe se bebe, não sabe se fuma, não sabe se traza Essa bebê não sabe se bebe, não sabe se fuma, não sabe se traza Só vou te falar uma coisa, Ha, Ha, Mama Piranha Só vou te falar uma coisa, Mama Piranha Mama Piranha Só vou te falar uma coisa Só basta ela me ver Que a xota dela pisca Só basta ela me ver Que a xota dela pisca O fud, o fud, o fud, o fud O fudei, sua periqueta O fud, o fud, o fud, o fud, o fud O fud, o fud, o fud, o fud O fud, o fud, o fud O fud, o fud, o fud Se transa, só vou te falar uma coisa Só vou te falar uma coisa Só basta ela me ver Que a xota dela pisca Só basta ela me ver Que a xota dela pisca O futece a periquita Confute, 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 conf Amém.